O negócio do Major aí, Guerril, eu vi o posto de tua cara aí É, cara, isso aí eu acho que eles só tão oficializando Pra mim já era faz muito tempo, velho Você já sabe, já sabia A Valve, velho, não já era É inacreditável isso aí Eu nem falo muito isso daí pra não me complicar mais Porque é inaceitável a parada que tá acontecendo Mas é isso, velho É tudo, velho Segui a vida aí, velho Estamos com você, Apocão Ah, tô ligado, valeu, mano Mas é isso, velho Só não desejo nunca isso pra ninguém, velho Porque é uma sensação ridícula, velho É duro, velho Você é julgado sem ser indefesa Aí você se defende, o cara tira a pena Mas o outro fala, eu não quero mais ouvir É inacreditável, velho É inacreditável Eu não sei como internacionalmente isso não é proibido, velho Tá ligado? Mas segue, velho